Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo. Seguinte pessoal, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, é do quadro Terry News e eu quero compartilhar com vocês galera um rumor bem forte que está rolando aí nas gringas e até aqui no Brasil mesmo sobre a data de lançamento do GTA 6 pessoal e segundo esse rumor aí não está longe de acontecer isso e eu resolvi compartilhar com vocês o que eu acho, o que eu penso desse assunto, belezinha? Então eu vou deixar de gameplay aqui no fundo eu fazendo um golpe aqui do Caio Périco. Primeiro lugar galera, eu gostaria de agradecer vocês ontem de coração pela live, a presença aí de vocês, nossa interatividade foi muito da hora mesmo, de coração. Estou bem feliz, foi a segunda live que eu fiz no canal né? E galera, só agradeço mesmo de coração, estamos juntos sempre viu? Pessoal, o seguinte, o boato é o seguinte, ó. Domingo agora vai acontecer o Super Bowl lá nos Estados Unidos e para quem não conhece o Super Bowl é o seguinte, é a final do futebol americano e pessoal, esse evento é bastante importante lá nos Estados Unidos e está virando mundial também, que o mundo inteiro está começando a acompanhar. Eu acompanho Super Bowl desde 2002 galera, eu assisto a final do futebol americano que eu gosto bastante. E o que acontece? É um evento super importante lá nos Estados Unidos, o país inteiro para para assistir. Inclusive o intervalo comercial é um dos intervalos comerciais mais disputado, porque é caro você, uma empresa, conseguir fazer um anúncio lá. E galera, pelo que eu tô lendo lá nas gringas, com sites desconfiáveis, como o Eurogamer lá da Europa, o Games Raider dos Estados Unidos. Então, um boato que a Rockstar vai anunciar nesse domingo a data de lançamento do GTA 6. E eu achei isso fantástico galera, e eu tô com essa esperança. Aconteceu isso no ano passado também, em 2020, começou a rolar esse boato que a Rockstar ia anunciar o GTA 6 no Super Bowl. Coisa que não aconteceu, foi só um rumor mesmo. Só o que acontece galera, o que que tem de diferente nesse ano? Esse ano, o Playstation 5 e o Xbox Series X já foi lançado. Então não teria sentido nenhum a Rockstar anunciar o GTA 6 ano passado sem a nova geração de consoles no mercado, né? Tipo assim, eu vou anunciar o GTA 6, mas o Playstation 5 ainda nem foi lançado. Não fazia, não fazia sentido nenhum, né? E esse ano não, esse ano o Playstation 5 já está consolidado aí no mercado, o Xbox Series X também. E esse rumor tá forte de que a Rockstar vai usar o intervalo lá do comercial do Super Bowl para anunciar a data de lançamento oficial do GTA 6. E pessoal, nossa, eu tô bastante empolgado, confesso pra vocês, eu sonho com esse momento aí já faz um tempo, né? Com o lançamento do tão aguardado GTA 6. E eu tô levando fé, viu? Porque o Eurogamers lá, o site europeu, ele é bem conceituado. E esse rumor tá forte, tá rolando até lá. Ó, tem um rumorzinho também, esse eu acredito menos, né pessoal? Que durante também aí o comercial do Super Bowl, a Rockstar pode anunciar uma versão remake, né? Do GTA San Andreas, do GTA 3 e do GTA Vice City. Aí eu já acho que é um pouquinho mais complicado, né pessoal? É até um sonho também, se acontecesse isso, ia ser perfeito, né? Mas esse aqui já é um sonho mais distante, na minha opinião, né? Eu acho que o mais concreto mesmo pode ser a data de lançamento do GTA 6. Mas pensou, galera, no domingo aí a Rockstar dá uma mitada dessa e anuncia tudo? Aí vai ter gamer morrendo no coração, né? E eu vou ser um desses. Galera, e outro ponto aí que colabora com essa teoria é o seguinte, cada ano o Super Bowl ele é disputado em um estado americano diferente. E isso é por sorteio lá, por eles... eles arranjam uma sede antes da final, né? E nesse ano a final vai ser na Flórida. Inclusive tem até um time da Flórida na final, né? Que é o Tampa Bay Buccaneers, que nunca tinha acontecido isso a primeira vez. O Tampa Bay Buccaneers está na final, graças ao mito Tom Brady, né? O cara é um gênio no futebol americano, você é doido. Então o que acontece? A final vai ser disputada na Flórida. E alguns rumores aí de alguns dias atrás dão conta que o GTA 6 vai se passar em Vice City, galera. E quem jogou o GTA Vice City sabe que o Vice City é a Flórida. E isso também tá ajudando nessa teoria que pra fazer uma média até com o estado lá da Flórida, a Rockstar, né? Pode lançar essa data de lançamento aí e algumas novidades sobre o próprio game que tá em desenvolvimento. E vai ser maravilhoso, né, pessoal? Agora resta a gente aguardar. Pra quem assiste o Super Bowl aqui no Brasil, os comerciais são diferentes, né? Tipo, a ESPN passa aqui no Brasil, mas não vai passar o comercial. Tipo, se tivesse comercial lá da Rockstar, não vai passar pra gente aqui no Brasil, que são outros comerciais, né? Mas com certeza, se isso acontecer, galera, a internet vai travar no domingo, viu? Vai bugar. O planeta vai bugar com essa notícia estrondosa, né? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, deixe o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Lembrando, pessoal, que o quadro é TR News, mas é isso daqui, apenas um rumor, tá certo? Pode chegar domingo aí e não acontecer nada disso. Eu não gosto muito de fazer vídeo de rumor, de teorias, mas esse aqui eu resolvi fazer porque eu tô confiante dessa vez, beleza? Mas um abração pra todos vocês, valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.